Cartão Fidelidade Casa Imperial do Brasil Para a Casa Imperial do Brasil, sua fidelidade vale ouro. Em vista do número considerável de pessoas que se interessaram em também receber o cartão fidelidade oferecido pelo Pró-Monarquia aos monarquistas que auxiliaram nos últimos anos com trabalhos voluntários e ou doações, a entidade resolveu estender o mesmo privilégio aos que se comprometerem a fazer doações por 12 meses consecutivos. Aqueles que autorizarem os débitos através do cartão de crédito serão presenteados com alguns itens monárquicos. Os novos fiéis passarão igualmente a receber o boletim Herdeiros do Porvir e informações relativas aos principais eventos relacionados com o movimento monárquico brasileiro. Não existe um limite de valor para as doações, mas devido aos custos operacionais, as parcelas não poderão ser inferiores a R$ 50. Peça já o seu cartão Fidelidade Casa Imperial do Brasil.